Você que acompanha o Portal Norte de Notícias Na tarde desta segunda-feira, o prefeito de Manaus, Arthur Vigilho Neto, foi transferido para um hospital em São Paulo Onde fará um check-up e terminará o tratamento da Covid-19 O prefeito estava internado em um hospital adventista em Manaus desde o dia 30 de junho Após ter testado positivo para o novo coronavírus Querem entender mais como é que está o processo e o andamento da saúde do prefeito Você pode clicar no link aqui abaixo Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de Notícias